Salve, salve, galerinha! Beleza? Pessoal, indo aqui para a nossa oitava temporada com o gigante Sandrinha. Cara, eu acho que é isso mesmo, oitava temporada. Deixa eu até checar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso aí. A gente tá aqui liderando o campeonato inglês. No final aqui eu mostro todos os números, tá? E agora vamos pegar o Tottenham. Vamos pegar o Tottenham aí. Na semifinal da UEFA Champions League. Beleza? Bom, vamos lá. Então, pessoal, no finalzinho aí eu mostro todos os números, o que eu tenho conquistado nas últimas temporadas. O time tá muito bem estruturado. Reforcei legal, trouxe o Mbappé, o Bellingham e... Tem dado efeito aqui nesse time do Sandrinha, viu? O Carrente destruindo o absurdo que ele tá jogando. Ó, o pessoal tá meio capenho ali, meio cachaceiro. 1x0. É, 1x0 não é muito confiável não, né? Mas vamos ver o que que dá aí. Cara, ainda... Cara, depois dessa temporada aqui, provavelmente já vai ser... Já vou ter encerrado os ajustes na SunSami 2.0, tá? E... Deu bem certo, viu? Deu bem certo. Cara, reforcei bem a defesa. Com a média aí de 0,6, 0,7 gols que eu tô levando por partida, né? E, cara, é uma média aceitável pra uma tática que tá fazendo muitos gols. E levar essa média aí tá ótimo, perfeito. Conseguindo conquistar bastante resultado importante. Interessante pra ser analisado, né? Como é que tá aqui? Nossa, 2x2 dias de novo. Vamos lá. Botar um reichinho pra marcar o goleiro. Cara, aqui eu acho difícil o Liverpool tirar... Tirar o título, né? Mas vai que dá alguma zica aqui. Vou deixar devagarzinho mesmo por enquanto. É, ultimo... Aqui eu vou perder mesmo, aqui eu não tenho mais o que fazer não. Brincadeira. Tá nem mexendo, vou nem botar uma tela à esquerda, ó. Beleza. Acho que o próximo jogo também, ó, eu já sou campeão. O time tá matando. Todo mundo que passa, chega na área lá, os caras arrebentam. Vou pegar o Manchester United na sequência. Acho que eu vou em casa. Ah, aqui eu acho que vou valendo o título, né? Tô atrapalhando aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu vou com esse time cachaceiro aqui mesmo. Tô nem vendo. Tá todo mundo cansado, velho. Martinho, ele dá louco. Agora é cansado, mano. Porra, valeu o chato esse calendário aí, velho. Tá louco. O calendário é louco, velho. É, mano, acho que os caras querem dar o título pro Liverpool, hein? Os caras querem dar o título pro Liverpool, Mbappé, não quer não. Vou abrir, né? Aqui eu vou desgulso o título, já era. Só entrega a taça pro pai. Vou dar uma poupadinha aqui a alguém. Kurela, Thales Wagner, Belinghan, Bertsaren. Cara, eu vou poupar o Tonale. Tonale detorando muita bola. Pênalti, Reis, faz o terceiro. Tá, foi-se. Campeão. Bom, renovamos o título. Renovamos o título. No final do vídeo eu mostro os títulos que eu conquistei nas últimas três temporadas, quatro temporadas aí. Vamos pegar o Tóquio aí amanhã. Cara, preciso fazer uma coisa aqui, velho. Pelo menos nesse finalzinho de temporada eu vou ter que fazer isso. Pera aí. Tô morrendo morrendo aqui. Qual é o parque? Vamos lá. Cara, tô preocupado. Vou ser bem sincero. Esse é o Lutóquia, né? Vamos lá. Pellegrini, Iacolto, Balachiu, tá fora. Pirola. Florentino, ok. Kukurela, Belinghan. Ok. Que apuriarte, Mbappé. Vai sim. Este. Este também. Opa, que hamsteria, o que, velho? Você fora. Tá, bom caralho. Tá no Monte Tiel. Oguirá, Romário Baró. Tonale. Não, Tonale. Tonale, Florentino. Ansufat, Verde Jarem. Tá, Lisvagnon. É isso. Daquela velha salvada. Esquerda que eu não salvo. O Carrete vai marcar o goleiro. Vamos lá pegar o Totten. O Totten é um time encardido, viu, cara? Vem de 1x0 em casa. 1x0 aqui pra nós. A gente... Pé na final. O jogo do jogo tá trucado, hein? O jogo trucado, ó. Ó, aqui é a Coriard que sai. Vou tirar o Mbappé também. Também... Estou bem cansado, cara. Nossa, a gente segurar assim também tá ótimo. Aí, passamos. A gente pega o Barça, hein? Vamos pegar o Barça. No final da FA Cup. 3x2 jogos em casa. Coisa linda. Mas pra variar, jogos de 2x2 dias de novo. Esse calendário do UCM é muito louco, cara. Nada a ver. Tem umas datas, assim, que você joga de 7 em 7 dias, velho. Um campeonato inglês que tem... A liga inglesa que tem 4 campeonatos, né? Que se disputa. Nada a ver isso, velho. Cara, o Carreche destruindo. Destruindo. Ah, é o Lorenzo Pirola. Vou jogar sim, tô ligado. Tudo é nosso. Porém, 1x0. Bling, RAN2. Bling, RAN3. Eixo, 4. Todo mundo ok. Agora, gente, eu devo admitir, né? Eu montei uma panela aqui, cara. Uma apelação. Trouxe os caras muito bons. Mas faz parte do jogo, né? Se chegou... Cara, todo o processo de subir. De ser campeão. De levar o... O... A reputação da equipe. E aí, você começar a trazer o jogador. Tem um processo, né? Então, o time do UCM é um lado da 3ª divisão inglesa. Veio vindo. Então, é válido você chegar num certo momento aqui do jogo. Você trazer os jogadores que você quer trazer, cara. Não tem essa. Se foi necessário. Se tava ali pra eu contratar. Não tem porquê. Ah, mas eu tive tapelão. Tapelão porque, pô. Você batalhou. Lutou pra... Pra conseguir. Olha, o Luka Hades. 62 gols no campeonato, cara. Sansami 2.0 voando, meu irmão. O Tornel só não joga. Vou ter que ser a Monk aí. Guarda o parede, Bruno. Então, cara. Ema Ema. Tem que apelar mesmo. Tem que ter uma assistência do que a Puri Art. Ah, um cara aí que eu usei muito na série básica, né? Pro Atlético de Rubão. E, cara, eu gostei muito do futebol dele aqui no jogo, viu? Ele fica muito bom de atributo. E os atributos pra posição dele, ele tem todos 20. Todos. Ele joga só na ponta esquerda ali, cara. Mas ele é muito monstro. Que monstro que é a Puri Art, cara. Monstro mesmo. Eu trouxe o papel que eu nunca tinha contratado ele. Então, eu usei ele ali na ponta direita. Ele rendeu. Ele foi bem. Eu trouxe ele nessa temporada. O Iceman querendo moscarinha aqui, velho. Mano, 27 milhas. Se bem que ele tem chão pra queimar ainda. 27 anos. Mano, 30 milhas te dão. Não precisa de dinheiro, cara. O Sandro tá bem bilionário aqui já. Com bastante dinheiro em caixa, mas... Derem 30 aí, leva. Vou pegar o Burton Obio na final da FA Cup. O time inteiro descansado. Coisa linda. Vamos lá. O Carreix, 1x0. Mbappé, 2x0. O cara de condição. Vamos lá, ok. 2x0. 2x0 do lado. Campeão. Renovar o título da FA Cup, hein. Beleza. Quantos dias pro próximo jogo? 7. Vamos lá. Liverpool, que é tal, esvague, não. Liverpool. Nossa. Pra 22 milhões você leva. 22 mil, é. O que vender para os caras assim, não compensa muito não. Os times da mesma liga, eu não gosto não. O que vender para os caras assim, não compensa muito. Vamos lá, vamos lá. O que vender para os caras? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Colar nesse ладно. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, que susto, eu achei que se ele tivesse fechado, né? Bom, finalzinho é contra o Barça. Botamos lá atrás esquerdo o titular. Também vai rodar esse lado, já está na minha frente queridão. Esse é o que eu tinha. Vamos lá, assim. Vamos lá. 0x0, certa predominância é nossa. Vamos lá. 0x0, 1x0, 1x0, Mino Reich, que é Puriard Sai, Entran, Sufati. Sufati marcando mais um anulado. Bom, renovamos de novo o título. Bom, pessoal, então a gente está aqui na nossa sexta ou sétima temporada gravada, sexta, não sei ainda. Depois eu passo para vocês. Bom, vou mostrar aqui para vocês os resultados, cara. Estou com uma hegemonia total, tá? No ano que eu subi eu fiquei em segundo, depois eu não perdi mais a primeira divisão. Cara, eu fui campeão de novo da League Cup. Eu acho que é a quarta League Cup. E a FA Cup também, viu? Terceira. E a UEFA, cara, terceira seguida. Fazia tempo que eu não conseguia fazer isso. Eu fiz isso daí com o Fenerbahçe, porém, o Fenerbahçe demorei, acho que, 14, 15 temporadas para fazer isso. E com o Sander, ela encaixou muito esse time aqui. A tática é Sansami 2.0, encaixou legal. Eu estava usando esse MD aqui em cima, né? Os três aqui em frente. Porém, eu desci o cara no meio, estruturei melhor com isso em bola. E essa aqui, para mim, é a final da Sansami 2.0, tá? Cara, sobre defesa. Melhorou muito. Melhorou muito. 40 gols sofridos. Cara, bota aí, dá 0,6, 0,7 gols sofridos por partida. Muito bom. Muito boa média. Então, é um time que faz muitos gols, toma poucos. Então, eu consegui aí, acoblar legal aqui o ataque. Esses três caras, eles vão tanto para defesa quanto para ataque. Esses dois aqui também. Eles vão muito para defesa e para ataque, tá? Pode ver aqui, ó. O põe sem bola. Bem estruturadinho, ó. Ó, com bola. Eu sempre mantendo o quarteto mágico aqui em meio campo, tá vendo? Ó, o quarteto aqui, ó. E o sem bola, cara, muito bem fechado. A defesa. Bem compacto. E conseguindo aí, segurar bem na defesa, tá? Bom, esse aqui é o meu caixa. Quase um bi já. Transferências futuras. Cara, eu acho que eu tô... Deixa eu ver. Tô trazendo esse médio defensivo, que é mais os regens, né? Que eu vou começar a trazer. Pra deixar já ali no banco de reserva e começar a fazer já uma equipe sub-21 competitiva, né? Bom, pessoal. Basicamente é isso. Eu pretendo terminar essa série aqui em 2030. Fechar 10 temporadas. E também terminar aí a... A tática Sansami 2.0. Beleza? Muito obrigado aí pelo seu view. Não esquece de deixar o teu like, a sua inscrição, que é muito importante pro canal. Muito obrigado aí pra todos que vêm acompanhando os nossos vídeos. E muito obrigado por fazer parte dessa comunidade, beleza? Vamos que vamos, galerinha. Valeu.